E no quadro Beleza Top, eu estive na mega reinauguração do consultório da doutora Marisa Ducanjos. Vamos conferir essa matéria? Bom, no quadro Saúde Top, hoje estou diretamente da mega reinauguração do consultório da doutora Marisa Ducanjos. E é com prazer que eu converse com ela agora. Tudo bom, Marisa? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. Bom, me fala um pouco do consultório. Hoje você reinaugura e recebe vários convidados. Sim. Então, eu estou há cinco anos trabalhando com harmonização facial. E tenho esse consultório há quatro anos, exatamente agora, fazendo quatro anos. E eu senti essa necessidade de realmente mudar, deixar uma coisa mais moderna, né? Ele foi feito em 2019, então as minhas pacientes merecem realmente um lugar mais bonito. Porque a gente trabalha com beleza, né? Então, esse lugar mais acolhedor, mais bonito. E foi feito pensando exatamente nisso, nessa harmonia que é o que eu trabalho. Doutora, a harmonização facial está crescendo bastante na ilha, né? E você que já é especialista nisso. Além da harmonização facial, vai ter outros tipos de serviços também? Eu só trabalho com a especialidade de harmonização orofacial, que é uma especialidade específica da odontologia. E eu trabalho com bioestimuladores de colágeno, botox, preenchimentos. Mas tudo assim, na medida, pra deixar as mulheres envelhecendo com beleza, né? Natural. São procedimentos que, apesar de ser procedimento, mais natural. E como é receber, assim, quando chega uma paciente, ou um paciente fala Olha, doutora, eu amei o procedimento. Você se sente feliz com o resultado? Eu acho que eu vivo pra isso. Eu, como dentista, quando eu trabalhava apenas no dente, eu costumo dizer, era muito bom e satisfatório o paciente sair feliz por algo que eu fiz dentro da boca dele. E agora, fazendo na face, aquela coisa, todo mundo tá vendo, né? O meu trabalho, isso é ainda mais especial. Que bacana. Olha, a doutora é especialista em harmonização facial, né? É uma grande profissional. E quem quiser conhecer seu trabalho, como é que faz? Então, a gente tem o Instagram, doutora Marisa, com Z, do Canges, tudo junto. E o meu consultório fica aqui, na Lagoa, no condomínio Mendes Frota, sala 410. Bom, continuando aqui na reinauguração do consultório da doutora Marisa do Canges, eu vou começar agora com o esposo, que é advogado, o nosso querido amigo, Valmet do Canges, tudo bom? Tudo bem. Bom, você é advogado e tem uma especialidade, né? Sim, planejamento previdenciário. Que legal. E hoje, como é prestigiar a sua esposa? É um dia muito especial, um dia guardado por todos nós, pelas clientes, pela família. E preparamos tudo com os maiores detalhes, para que ela possa proporcionar aos seus clientes o maior conforto e o melhor estado possível. Hoje, você, sendo um homem elegante, bonito, um grande advogado, você se cuida, assim, do rosto? Pois sim, inclusive, a minha esposa cuida muito bem e aconselho a todos vocês a se cuidarem e a buscar sempre a jovialidade. Que bacana. E a doutora é uma grande profissional. Você tem orgulho dela? Demais. Ela se dedica todo dia, fazendo muitos cursos, se socializando para trazer as melhores técnicas e os melhores resultados aos seus clientes. Então, eu quero agradecer o nosso advogado, o Valmet do Canges. Parabéns para vocês e sucesso. Muito obrigado. Sucesso a todos nós. Bom, vamos receber agora a Josiane Silva. A Josiane Silva, ela que é arquiteta, ela que fez todo o consultório da doutora Marisa do Canges. E é com prazer que eu passei com ela agora. Tudo bom? Tudo bem. Bom, hoje você pega lugares, né? Que tá ali totalmente zero e transforma em lugares mágicos. Como é trabalhar a luz? Gente, é uma satisfação muito grande, né? A gente poder ter um espaço que a gente possa pintar como se fosse um quadro. Já imaginou? É maravilhoso. E esse espaço realmente foi pensado com muito carinho, idealizado por nós, da nossa equipe, lá do Ates Arquitetura. E teve todo esse resultado aqui que vocês podem acompanhar. Agora as pessoas vêm pra cá pra poder elevar essa autoestima, pra se cuidar do bem-estar, da beleza. E as pessoas precisam de um local confortável, né? Nada melhor, né? Porque, imagina, você entra numa clínica e de cara você já se depara com algo realmente pensado, exclusivo, pra poder estar recebendo os seus clientes. Então nós trouxemos tudo isso pra que os clientes pudessem realmente se sentir à vontade, né? Num ambiente pensado, com muito carinho, idealizado exclusivamente pra eles. Que legal! Marisa do Canges! Reinaugurou aí o seu consultório. Uma grande profissional, gente. Então vocês precisam conhecer. Fica muito fácil o endereço. Fica ali na Avenida Ana Jansen, no edifício Mendes Frota, bem próximo da Lagoa, viu? Quero mandar um beijo especial para a doutora Marisa do Canges e toda a sua equipe!